As usinas de reciclagem são uma boa saída para a destinação correta dos resíduos da construção civil, um material que só em Belo Horizonte já representa 40% de todo o resíduo produzido na cidade. Os três R's, reaproveitar, reciclar e reutilizar, estão virando prática comum na construção civil e a prova está nesta empresa, especializada no assunto. Aqui todo o material de trabalho veio de demolições, o que para uns é considerado lixo, na usina de reciclagem vira matéria-prima para novas obras. Nós já fizemos essa reciclagem dos resíduos na própria obra do cliente. Você tem uma menor distância de transporte, uma reutilização desses produtos, diminuindo assim sensivelmente os custos das obras e sempre com vantagem econômica e ambiental. Pioneira no assunto em Belo Horizonte, a SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, pratica a reciclagem desde 1990. Esse material que é gerado, que é disponibilizado, ele atende uma demanda da construção civil, ele é um material que o custo dele é mais barato do que uma matéria-prima virgem e de fácil acesso. Segundo estudo da SLU na capital mineira, 40% dos resíduos produzidos vem da construção civil. Por isso, há necessidade de um planejamento feito pelos engenheiros, que projetam grandes e pequenas obras. As empresas, na realidade, têm necessidade de se adequar, não só por uma questão legal, mas por uma questão de qualidade de serviços que ela está prestando, uma questão de gestão dos seus materiais e também por uma questão de ISO.